É dia, aqui no canal do Observatório da TV, do In Memoria, o nosso programa que relembra astros e estrelas que já nos divertiram muito, nos emocionaram e, infelizmente, já partiram. Nesta semana, nós vamos falar dos integrantes do elenco da primeira versão da novela Anjo Mal, que chegou agora ao Globoplay, que não estão mais entre nós. Venha com a gente.